A sessão ordinária iniciou com a fala da pedagoga de educação especial Adriele Francisco Bueno. Ela fez uma conscientização sobre o março roxo, campanha que ajuda a divulgar os direitos da pessoa com epilepsia. Eu vim falar sobre a conscientização do preconceito à epilepsia, uma doença generalizada crônica. Eu tenho a doença há 29 anos e hoje eu tenho 38 anos e consigo ter uma vida normal. Eu vim falar sobre a conscientização e a importância da cidade estar dentro desse movimento, de estar conhecendo o assunto porque eu vejo ainda uma deficiência muito grande sobre a doença que a gente vem falando que é a epilepsia. Na sessão ordinária, os vereadores também aprovaram 14 projetos, entre eles a proposta de autoria do vereador Gilson de Souza, que acrescenta as pessoas com epilepsia na lei que estabelece prioridade de atendimento a pessoas idosas, as portadoras de deficiência física e as gestantes no município. Esse projeto é muito importante, a lei me emociona porque é algo que eu sempre sonhei, eu com a doença já há 29 anos, passei por diversas discriminações, falta de atenção, de um olhar, a empatia. É importante para que outras pessoas não venham a passar o que eu estive passando durante esses 29 anos com a doença. Então essa carteirinha, essa informação passada é muito válida para as pessoas que têm epilepsia, para que elas sejam vistas na sociedade como pessoas normais, que têm direitos, têm deveres e que têm uma vida normal e que pode levar a vida adiante, que pode ter um trabalho, não ter discriminação no trabalho. Muito feliz com a aprovação da nossa lei, que dá prioridade à epilepsia, né? Estavam aqui todos os membros que trabalham em favor da epilepsia e não poderia deixar de faltar também as chuvas de ontem. Foram, né, trouxeram vários estragos para a nossa cidade, mas principalmente para os educandários. Então já cedinho, na parte da manhã, estive visitando vários educandários que tiveram os problemas e já começamos a fazer a intervenção junto aos nossos secretários de educação, secretários de manutenção, para que pudesse, o mais rápido possível, dar normalidade ao atendimento das nossas crianças, dos nossos educandários aqui da cidade. Durante a sessão, o líder do governo solicitou a conversão para regime urgentíssimo ao trâmite do Projeto de Lei Complementar nº 2.202. Os projetos foram analisados em reunião extraordinária pelas comissões CCJ, Finanças e Mista e aprovados durante a sessão. A matéria altera a lei que estabelece critérios para a lotação provisória de profissionais de saúde dos ambulatórios gerais nas equipes de saúde da família e de atenção primária até a finalização do processo seletivo interno. O secretário de Saúde, Marcelo Lanzarim, esteve presente na votação. Ainda na sessão desta quinta-feira, foi aprovado o requerimento que prevê a realização da próxima sessão itinerante da Câmara. O encontro acontecerá no dia 19 de abril, às 19h, no Clube de Caça e Tiro Velha Central.